Chegou um novo desafio para ganhar simplesmente um spray Incrível Então para jogar esse desafio Eu vou com um personagem muito bom E vai ser nada mais nada menos que ele Já entrei E o nosso personagem já está com aquele pirulito na boca Bom, deixa eu vir aqui para já tentar levar alguém Pera que isso foi apenas um erro técnico Agora sim ele está lascado Ai a gente fica invisível E já dá meia volta e já arrocha eles por trás Sem dar tempo deles sequer reagirem Muito fácil Ai como sempre eu fui o crack do jogo né E agora vai ser nesse mapa todo aberto E é claro que eu não poderia escolher personagem diferente Então já vamos de Dona Piper Que de Piper nem vamos enrolar muito Porque com ela é só chuva de receba Receba, receba, receba Ai agora para finalizar no Pique Gema Eu decidi usar o El Primo E com ele não tem muito papinho não É só chegar e dar uma sejogada insana Ai agora o tempo está quase acabando E chegou a hora de nós regatar a nossa recompensa incrível A recompensa que todo mundo sempre sonhou em ter Tchau Tchau Tchau